Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e a Astral Cultural me convidou para a ação sobre um livro que é muito polêmico e eu comecei a ler e a verdade é que mesmo estando com bastante dificuldade, vocês que estão acompanhando aqui o canal e sempre vêm resenhas nesse início, nesse dezembro e janeiro eu li bem menos do que eu costumo ler mas quando eu peguei este livro aqui, Guild, acho que é Guild, né? é da Raven Kennedy, eu já tinha pego os três primeiros capítulos, eu fiz as primeiras impressões para vocês só que eu não entrei muito a fundo e aí eu agora vou entrar a fundo e com spoilers mas primeiro eu vou conversar com vocês sem spoilers e depois eu vou entrar nos spoilers, tá? então se você ainda não leu, já sabe não vou dar muitos detalhes, tá? é assim, usando termos e tal que são utilizados porque é um livro forte inclusive eu até peguei aqui no grupo da Astral é... que eu tenho que avisar esse livro é recomendado para maiores de 18 ele tem abuso físico, mental e emocional relacionamento abusivo, drogas, refém, sequestro assassinato, estupro, sexismo, agressão sexual violência sexual, síndrome de Estocolmo, tortura, violência gráfica e linguagem adulta nossa Rafa, mas que pesado, como é que você gostou disso? é... eu acho que por isso mesmo você tem que estar muito bem informada informado antes... desculpa desculpa é... é manhã e eu enfim, eu gravo sempre vídeo de manhã, horário que eu tenho mais alergia é... ou de manhã de madrugada, madrugada até que eu não tenho tanto enfim, é... é bem pesado não vou mentir a vocês a história, a premissa dessa história ela se passa num reino é... eu esqueci o nome como sempre eu não fiz anotações porque eu queria que ficasse bem mesmo só o que eu tô lembrando enfim, não vou colocar detalhes então, o reino onde tem uma moça que é a Auryn ela já explica pra gente ela tá narrando a história ela é uma moça que é dourada ela tem 25 anos e ela é totalmente dourada é... somente os dentes dela são muito brancos mas o corpo dela inteiro é dourado e ela explica que é porque ela é a preferida, né? a montaria preferida, assim que se refere a ela do rei Midas é um rei que ele é casado mas ele é... faz orgias ela assiste essas orgias é... e ela... ela se sente... muito bem assim... ela tem carinho por aquele homem é... ela é muito grata a ele por ter encostado nela e a transformado numa... numa mulher de ouro literalmente porque ninguém mais pode encostar nela somente esse homem e tem uma história por trás disso que aí nisso eu não vou entrar no detalhe aqui sem spoilers e ela vive numa gaiola de ouro dourada e onde ela é ali monitorada por várias seguranças do reino ela não pode sair ela... nos primeiros capítulos ela já tá assistindo ali ele... ele a chama pra assisti-la fazendo sexo com outras mulheres né? então assim... as mulheres estão ali pra satisfazê-la é essa que dá... é... não chega nem a ser um... uma reciprocidade ali no ato, né? do... do sexo não... é uma coisa assim me dá prazer, me dá prazer ela assiste aquilo ela tem um encantamento tão grande por aquele homem, né? que ela não consegue perceber o quão ela... ela é vítima daquele homem não uma pessoa que merece... mereça, né? que ela seja grata que é um homem bom para ela que pessoa... porque ela cita que muitas mulheres estão na rua se prostituindo é... ela estava, né? num momento muito difícil quando ele a encontrou então... ele... ele... a salvou e ela também cita que tem homens que vão lá outro rei, que é o Falk que é um homem que... é... não tem uma aparência que ela acha bonito então dá a entender que ela acha o Midas muito bonito e não tem nenhum... hoje de fazer sexo com ele esses momentos, né? de só... e é um momento muito dá prazer a ele somente isso a gente percebe durante a fala dela ah... ou seja se ele chega ao orgasmo ela, né? que se dane ah... esse rei Falk ele é totalmente também fissurado nela inclusive porque é uma coisa que ele não pode obter porque afinal de contas é... ela é a exclusiva do rei esse livro ele é pesado porque... principalmente pra mulher ler porque quando a gente é colocada numa situação de objeto quando a gente percebe o quanto a vítima tá dentro de uma... de um... que não é um relacionamento tá dentro de uma situação é... tão doentia e ela não consegue perceber ela tem gratidão àquele homem é muito difícil pra gente ler tudo o que ela narra ao mesmo tempo é muito curioso a gente quer saber o que que vai acontecer né? ela vai tomar o rumo ela vai se tocar ela vai se apaixonar por outro homem ela vai arriscar tudo porque até então a gente tá lendo ali ela tá muito confortável na situação que ela está né? ela tem uma gaiola dourada que é só dela ali fora ela não pode ir mas olha que bom que ela não pode ir porque ali tem uma nevasca ela morreria de frio ela passaria muito frio é melhor ela ficar ali dentro né? ali ela tá quentinha bom ela tá vendo ali as outras montarias que várias já foram montarias são mulheres tá gente? que são as mulheres que eles transam vou falar a palavra horrorosa aqui eu ia falar outra mas é... e elas existem em Abel Prazer dos Reis essas montarias elas são trocadas quando elas ficam mais velhas quando a pele já não está mais tão rígida quando elas não são mais interessantes e elas são tratadas exatamente como pior do que cavalo que cavalo a gente não tem um carinho quando tem um cavalo a gente monta mas depois vai lá e faz o carinho ai que bonitinho não elas são utilizadas mesmo ali pra saber o prazer desses homens maravilhosos e suas, né? picas de ouro só dizendo assim só que não é... o Reimidas ele tem esse poder ele é um homem poderoso né? não somente por ser um rei mas por causa desse poder de transformar as coisas em ouro tudo que ele toca vira ouro e... então ele não costuma tocar em todo mundo porque se não todo mundo viraria ouro ele tem poderes ali que ela mesma não consegue explicar como é que ele consegue controlar algumas coisas gente, foi um livro que me prendeu muita atenção então assim eu vou acabar agora a parte sem spoilers é... é um livro muito envolvente principalmente por isso porque essa parte que a gente vai vendo quanto é doentio esse relacionamento e ela não percebe vai dando um nervoso sim mas a escrita da autora é muito boa ela nos insere nesse mundo ela nos coloca na cabeça da protagonista e essa protagonista ela é vítima então a gente não tem como ficar sentindo raiva dela dizendo ai que burra não até porque o que ela conhece é aquilo ali pra ela aquilo ali tá bem porque ela tem que ser grata por não estar na rua se prostituindo com vários homens e dormindo somente com aquele que pra ela não é ruim é... na visão dela no que ela narra pra gente eu gostei demais a minha nota vai ser de que é excelente sim é... mas entendo lógico né quem vai ler e fala nossa mas que pesado não precisava de tanto mas eu acho que precisava sim porque na verdade é o que a gente tá exatamente essa angústia de ver tanta coisa errada que faz com que o livro seja muito bom a edição gente tá fantástica eu acho que eu não sei se já tá à venda mas eu vou botar o link aqui na caixa de inscrição pra quem quiser comprar eu recebi uma eco bag também mas eu mostrei pra vocês junto com mais um folhetinho né e um bottom eu acho que ainda vem com eco bag se você comprar na pré-venda eu vou dar uma olhada aqui e colocar aqui as informações pra vocês é... enfim tá super bonita a edição e eu super recomendo desculpa a alergia aqui de novo que vocês leiam eu vou entrar agora nos spoilers portanto por favor né tira as crianças da sala e isso você lógico não leu ainda né eu vou falar aqui algumas situações que mais me impressionaram bom a Lauren ela é uma moça que quando tinha 15 anos ou seja 10 anos atrás ela foi resgatada por esse homem mas muito antes disso criança ela perdeu os pais ela conta ali como é que ela se desvenci... nessa situação não vai dar junto numa fuga ela acabou não vendo os pais enfim os pais acabaram vou entrar no spoiler total da história ela não tem pais ela é uma órfã portanto e ela dali pra frente ela encontra pessoas terríveis e inclusive ela é estuprada né por homens horrorosos e ela vive uma condição ali sub-humana quando ela encontra esse cara que é o rei Midas que até então não era rei ele tem poderes e tal mas ele a resgata ele se apaixona e até então ele é um cara que parece muito bacana e protetor porque ele diz a ela que nunca vai faltar nada a ela que ele sempre faz uma promessa que sempre vai protegê-la até que um dia ele chega pra ela e diz olha eu preciso me casar com a rainha tal é... porque ela é a única herdeira porque a gente o reino tá falido e... é... ela não tem poderes então ela não pode assumir esse reino mas eu me casando com ela eu ganho o título eu posso defender o reino porque eu tenho esses poderes e... e eu vou levar você comigo quando ele leva ela pra esse castelo ela raramente vê a rainha interage com ela é... ela é essa montaria premiada onde ninguém pode chegar perto dela onde só o rei pode vê-la e ele quanto mais poder tem ele vai se transformando é isso que a gente percebe aqui pelo menos nesse primeiro livro e ele tem esses momentos de interação com ela onde ou ele vai ela tem que estar ali né e ele trata ela assim você tem que ser grata ao seu rei ela só fala quando ele ele... ele permite né é... quando ela não é grata ele faz questão de lembrar ela de jogar na cara que ela poderia estar numa situação pior existe a rainha sim né você fala mas essa rainha chifruda está onde é... esse homem gente ele é péssimo em todos os sentidos não só porque ele faz essa moça ali de escrava sexual mas também porque ele trata a sua esposa como lixo porque ele sabe que ela precisa dele pra ter o posto de rainha porque senão ela não teria ela teria que casar com um homem né e como ela é infértil ela é tratada como lixo por ele ela diz que ela não serve nem pra... pra transar porque afinal de contas pra quem transaria com ela se ela nunca vai dar um herdeiro o homem transa com todo mundo né se todo mundo começar a dar herdeiro vai povoar novamente vai ter que fazer uma nova cidade pra ele ser rei as cenas da Auron elas são incômodas porque elas como mulher principalmente elas colocam a mulher como um bibelô sexual de uma pessoa de um cara que não tem o menor respeito por ela na verdade se ele tivesse respeito ele não a levaria pra vê-la vê-lo com vê-lo né com outras mulheres não a colocaria numa situação de todo mundo com chicha no reino inclusive ali dentro que ela é a montaria preferida dele e tal não sei desses termos né e enfim e principalmente numa cena onde ele a oferece pro rei Falk pra poder utilizar o exército desse cara e invadir o quinto reino sei lá tem aqui as explicações certinhas são momentos muito duros pra ela porque ela vai ter que dormir com um cara que ela tem asco e ele diz confie em mim faça o que eu estou lhe pedindo e passará rápido como se fosse uma coisa super fácil que não é o corpo dele né ela sente atraída por ele né pelo Midas ela acha ele um cara bonito ela diz o tempo todo ah meu rei ah ele é maravilhoso ah não sei o que lá ela não percebe essa relação doentia de posse que ele tem para com ela e não percebe principalmente o quanto ela é usada né ela é ali menosprezada humilhada ela não percebe nada disso isso porque ela está ali numa condição de submissão a um cara que tem poder e ao mesmo tempo é a salvou de algo mas utiliza essa salvação a seu bel prazer os momentos que a rainha interage com ela também são muito duros porque ela é extremamente humilhada é ela acredita realmente que esse homem a ama e que por isso faz isso com ela para protegê-la das outras e tudo isso que ele faz de transar contra as mulheres é necessidade dele então assim tudo que ele faz com que ela pense ela pensa e isso é muito desagradável para a gente ler é incômodo para a gente ler bom enfim eu não vou entrar no mais spoilers ainda mas é tem momentos muito duros inclusive quando um guarda se refere a ela na frente dela falando sobre ela e falando pejorativamente acho que existe essa palavra como se ela não existisse e é isso que ela é ela é ali uma estátua uma coisa que pertence ao reino que é valiosa a ele mas as pessoas também se perguntam até quando se ela envelhecer ela vai continuar sendo valiosa a ele ela não toca nesse assunto mas a gente fica pensando porque é tocado que as outras moças já foram trocadas diversas vezes bom é isso gente minha conversa com vocês se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo pra ver se a história é uma oportunidade de conhecer essa história eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau